Música Olá, boa tarde pra você, agora meio-dia e quarenta e seis. Em Lorena, moradores ainda estão sem coleta de lixo. O serviço foi suspenso pela EPO, responsável pelo trabalho por falta de pagamento da Prefeitura. Agora pela manhã, uma reunião é realizada entre representantes da empresa e da administração municipal. A expectativa é resolver o impasse que já dura cinco dias. No bairro da Cruz, em Lorena, a sujeira já mudou a paisagem. Portões, muros, calçadas, até padrões de luz viraram lixeiras. Resultado da falta de coleta. Segundo esta moradora, desde segunda-feira o caminhão não passa por aqui. Vai acumulando, tentando jogar, a gente não pode levar pra dentro de volta, né, porque vai juntando mais. E o que está lá dentro, você não pode pôr pra rua também, né, como é que vai ficar, né. Aí fica difícil pra gente, muito difícil. A cada dia, os resíduos se acumulam e ameaçam entupir as galerias de águas pluviais. Nem as árvores escapam. Um cenário que se repete por toda a cidade. Dona Ivanilde mora na Vila Passos e enfrenta o mesmo problema. Os cachorros rasgam, fica com a sujeirama na rua, né. Aí você pegar a vassoura e sair varrendo de lá até lá, já não vai fazer isso. Porque cada quatro tem seu portão, né. Entra inseto, rato também, né. Entra sim. O trabalho de recolhimento do lixo está suspenso aqui em Lorena desde o último final de semana. Segundo a empresa Epo, responsável pela coleta e também pela varrição das ruas, desde abril, a prefeitura não paga pelo serviço. E a dívida já estaria acumulada em mais de um milhão e meio de reais. Tentamos contato com o secretário de negócios jurídicos, mas Gustavo Capucho desmarcou a entrevista para se reunir com representantes dos coletores. Até o fim da manhã, o lixo em frente à sede do executivo indicava que não houve acordo. Não sei o que fazer. Estou precisando que alguém tome uma providência, ver o que está acontecendo e ir para passar o caminhão, né. Porque não tem condição de ficar com uma lixaiada dentro de casa, sem ter lugar para pôr. Seis dias depois da morte do advogado Diego Luiz Bandeira, um vídeo pode ajudar nas investigações. No material, ele se declara ameaçado de morte diante da Assembleia Legislativa em São Paulo. Segundo a OAB, todas as hipóteses são investigadas, inclusive a possibilidade de crime passional. O vídeo foi gravado em 19 de junho, durante uma reunião na Assembleia Legislativa na capital. Diego Luiz Berbari Bandeira afirmou receber ameaças de pessoas que se sentiam incomodadas com a sua atuação na Comissão de Direitos Humanos da OAB de Caraguatatuba. Eu tenho uma visão de que eu sou um alvo. A gente incomoda muita gente. Nós vivemos uma cidade que é uma cidade pequena, pouco fiscalizada ou nada fiscalizada, onde a própria Corregedoria de São Sebastião são os próprios colegas que cometem os crimes. E eles não vão punir os amigos deles que fazem churrasco no final de semana na mesma casa. Estou falando isso porque eu conheço a realidade. Eu vim do meio da polícia, eu sei como funciona. O advogado, de 38 anos, foi morto na última quinta-feira na porta de casa com 14 tiros. Quatro deles atingiram a cabeça, levando a vítima a óbito no local. Em seu depoimento gravado na Assembleia, Bandeira apontou corrupção de funcionários e maus tratos contra os presos do Centro de Detenção Provisória de Caraguatatuba. Tem presos arrebentados, tem presos, eu chego a ver presos rastejando, que nem cobra. E acham que tudo bem. Por que a cadeia não é liberada? Por que o preso não tem um pátio para andar? Acho que está defendendo o bandido. Gente, é Centro de Detenção Provisória. Muitos ali estão inocentes. Pede para entrar. Lá dentro você vai ver. Acionamento de comida. Falta de atendimento médico. O preso é atendido só quando está na linha da morte. Segundo o delegado seccional de São Sebastião, Leão Nascimento Ribeiro, o caso é investigado pela Delegacia de Polícia de Caraguatatuba sob a presidência do delegado, Wanderlei Pagliarini. Até o momento, nenhuma linha de investigação foi afastada. A polícia aguarda o envio dos laudos periciais que deverão fornecer novas informações que possam auxiliar na elucidação desse caso. E policiais militares de Jacareí prenderam um homem nesta madrugada no bairro Bandeira Branca 2. Com eles foram apreendidos um revólver calibre .32 com numeração raspada, 73 pinos de cocaína e 5 bustos de maconha e dinheiro. O acusado foi encaminhado ao plantão policial de Jacareí e vai responder por porte ilegal de arma e tráfico de drogas. A seguir, a previsão do tempo e ainda, o Ministério Público pede embargo das obras no Parque dos Cedros, em Campos do Jordão. Agora, meio-dia e 51, a gente volta já já. Música Música Música